Vamos falar um pouquinho agora sobre medidas de contabilidade Elas são muito importantes e relevantes para sistemas que você precisa ter um atendimento constante Ou que é um sistema crítico Ou até mesmo para você saber mais ou menos quanto tempo vai durar o seu equipamento Para você se planejar e saber os seus custos A primeira medida que a gente vê é o mean time to failure Significa quanto tempo vai demorar para ocorrer uma falha Como é que essa medida é calculada? Primeiramente se faz um teste Vamos fazer um exemplo com um HD aqui Se uma empresa que fabrica HDs quer fazer a estimativa de mean time to failure Ela vai pegar os HDs e vai deixá-los em funcionamento por um longo tempo Talvez um conjunto bem grande de HDs E vai contar quantas falhas ocorreram durante esse tempo E aí ele vai dividir o tempo total Que seria o número de HDs vezes o tempo que todos eles rodaram juntos Dividido pelo número de falhas Isso aqui vai dar o mean time to failure Não há uma medida que pode ser usada para quanto tempo um equipamento vai durar Porque note que todos os equipamentos rodaram ao mesmo tempo E se você for falar de um equipamento individual Você teria que rodar ele por um tempo muito maior Aqui a gente está falando de bilhões de horas Por exemplo, nesse caso aqui do FIT Que é o caso que se usa para HDs Isso obviamente não é possível de se realizar Também é difícil comparar MTTF de duas fábricas diferentes Porque elas vão usar números de HDs e números de horas diferentes É uma medida bem complicada de se avaliar De se dizer se é um número bom ou não E esse FITs aqui é falhas em tempo É o contrário É que você vai contar quanto tempo você rodou e deu um número de falhas A gente também tem uma medida que é o mean time to repair Essa medida aqui ela vai dizer Ocorrendo a falha, quanto tempo demora para que o sistema se recupere e volte a executar E essa medida aqui junto com a outra que a gente viu antes Vai dar também origem a mean time between failures Que aí ela vai ser a medida das duas somas Quer dizer, você está executando, falhou, recuperou da falha Aí esse é o período entre falhas Aí a gente tem essa medida aqui Que é uma medida de disponibilidade Quer dizer, quando que o dispositivo vai estar disponível para uso É o tempo médio entre falhas Sobre o tempo médio entre falhas Mais o tempo médio de reparo Se você quiser saber as medidas para um componente completo Quer dizer, quantas falhas um sistema vai ter Você vai ter que fazer o somatório de falhas que ocorrem para todos os componentes desse sistema Agora passando para medidas de desempenho A gente vai conversar aqui que existem diversas delas Esse é um exemplo para aviões Mas se aplica muito bem para quando a gente fala de computadores Assim como um avião pode ter uma capacidade de passageiros Você pode escolher pela capacidade de passageiros De repente você escolheria o Boeing 747 Ou de repente pela autonomia em linhas Você escolheria o DC8 Ou talvez a velocidade máxima que é o Concorde 135 km por hora E se você for pegar o passageiros Vezes a velocidade você já vai ter outro resultado Quer dizer, existem várias medidas de desempenho para computadores E cada um pode ser bom para alguma coisa É isso que a gente vai estudar A gente já falou um pouquinho sobre isso no curso São duas medidas principais de desempenho em computação Primeiro é o tempo de resposta É o tempo que demora para executar uma tarefa Pensando nessa tarefa isoladamente E a gente também tem a taxa de execução Que seria a quantidade de tarefas que a gente consegue executar Em um determinado período de tempo Aqui a gente está falando de um conjunto de tarefas Não uma tarefa só Uma pergunta aqui para vocês pensarem e pausarem o vídeo Das afirmações abaixo Quais delas fazem com que o tempo de resposta e a taxa de execução melhorem? Se vocês responderem corretamente Vocês entenderam esses dois conceitos Então, primeiro Trocar um processador por um mais rápido Ambos com um núcleo Você vai tirar um core de um computador E trocar por um outro core mais rápido Vai melhorar o que? Tempo de resposta Taxa de execução Ou ambos Ou outra alternativa é Ao invés de você trocar o processador Você tem um processador X Você adiciona um outro idêntico X Ambos com um núcleo O que vai melhorar? Tempo de resposta Taxa de execução Ou ambos? Tentem pausar o vídeo e responder essa pergunta A resposta está aqui Então A primeira Quando a gente troca o processador por um mais rápido Vai melhorar o tempo de resposta Porque Obviamente Se você tem uma tarefa executando Ele vai executar mais rápido E vai terminar antes Você vai ter a impressão De que você terminou o programa mais rápido E realmente foi E a segunda Taxa de execução Também vai ser melhorada Por que? Se você tem dois programas Que demoram Tempos T1 e T2 Se você trocar o processador E executar eles em seguida Eles vão executar Por uma fração de T1 E uma fração de T2 E no segundo caso? No segundo caso Vai melhorar a taxa de execução Por que? Se você jogar o T1 e o T2 Para executar Você vai poder executar Cada um Com processador diferente Então você vai terminar De executar No tempo do mais lento Mas e o tempo de resposta? O tempo de resposta Continua o mesmo Ah, mas como assim? É porque o tempo de resposta Não depende de mais De uma tarefa Então se você tem Então se você tem uma tarefa X Que demora um tempo Tendo o primeiro processador Se você executar Com dois processadores Do mesmo desempenho Que o primeiro Ele O programa vai ser executado Em um deles E vai demorar O mesmo tempo Evidentemente Supondo que Você não vai executar Em paralelo Você não vai paralisar Alguma parte Desse programa No caso Muito embora A impressão Que o usuário tenha É que Demorou menos tempo Para executar os dois Na prática Do ponto de vista De tempo de resposta Não mudou nada Agora Como é que a gente Compara então O desempenho De dois equipamentos Se você tem Um equipamento Y E um equipamento X A gente vai dar Aqui a taxa de execução Dos dois Que é o Em inglês Execution Time A gente vai fazer A taxa de execução De um sobre o outro Isso aí vai dar Um fator N Se N for maior Do que 1 Significa que O X é mais rápido Se o N for menor Do que 1 Significa que Y é mais rápido Isso daqui É bastante usado Em test bens Que a gente vai Estudar daqui a pouquinho Nos próximos slides Mas o que é Esse tempo de execução Ele pode ser calculado Por meio de Tempo real Que a gente chama O all clock time Que aí é o tempo Que realmente demora Para começar E terminar Uma tarefa Se você está Querendo comparar Duas máquinas Aí no caso O tempo completo Pode ser interessante Agora se você está Querendo comparar Só o CPU A CPU De repente A CPU time Seria mais interessante Se você quer Desconsiderar A diferença Por causa de memória Ou de placa-mã Também é importante Levar em conta A carga De programas Que está sendo Executado Durante o teste Você pode Querer de repente Incluir a influência Do sistema operacional E isso aí Não tem como Você não medir Se você estiver Comparando por exemplo Um programa Que está executando Num Mac E num PC A gente também Pode juntar Um conjunto De funções Importantes Que são mais usadas Em aplicações Que se chama Kernel Núcleo E usar elas Para fazer a medição De tempo Ou você pode Fazer o Microbenchmark Nesse caso aqui Seriam programas Sintéticos Que imitam Programas de tempo Real E tentam Isolar As medidas De desempenho De cada componente Do seu sistema Vamos ver um típico Exemplo De projeto De computador Que se deseja Melhorar Uma frequência Um programa Roda em 10 segundos Numa máquina A que tem Um núcleo só E a frequência De clock É de 2 GHz Aí tem uma outra Máquina B Que ela está sendo Projetada Tem que rodar Esse programa Em 6 segundos Ele quer saber Qual é a Cresce de frequência De clock Que é necessário Sabendo que A máquina B Haverá um acréscimo De 1.2 vezes No número De ciclos de clock Em relação A máquina A Então quer dizer A máquina B Tem 1.2 K ciclos de clock E a máquina A Tem K ciclos de clock Note que Essa situação Aqui poderia ocorrer Se por exemplo Você está trocando Instruções mais complexas Por instruções Mais simples Tente pausar o vídeo E responder Essa questão Tente fazer Modelamento matemático O que a gente faz Aqui é o seguinte Modelamento 10 segundos Uma máquina A Deseja-se 6 segundos Uma máquina B A máquina A Roda 2 GHz E a gente quer saber Quantos GHz Vai ser a máquina B A máquina A Roda K ciclos de clock A máquina B 1.2K Como é que é a equação Que a gente vai montar O tempo total De execução É o número de ciclos Dividido pela frequência Então aqui Tempo É igual Ao número de ciclos Dividido pela frequência O tempo de B É o número de ciclos Dividido pela frequência Pela primeira equação A gente chega Deduzindo que K É igual a 20 Giga Ou seja A gente tem 20 bilhões De ciclos Se a gente Aplicar isso aqui Nessa equação De baixo Substitui A gente vai chegar Que X é igual A 1.2 Vezes 20 Sobre 6 Que vai chegar A 4 GHz Portanto Nessa hipótese Para que a nossa máquina Vale a pena E chegue a esse desempenho De Esse ganho De desempenho Aqui Ele precisa Que B alcance Um clock Duas vezes mais rápido Que A Profissionalmente E Que normalmente As empresas usam Elas usam Os que a gente chama De benchmark suits O que são isso? São soluções Conjuntos de programas Utilizados Para fazer Comparação Entre computadores Nesses benchmarks Normalmente Se tem uma máquina Que é uma máquina Padrão E depois A gente tem Um score Em relação a ela É aquele N Que a gente viu Na equação O N Ele vai ser Uma medida De desempenho Vai ser Um número Absoluto E ele vai dar Você vai poder Comparar máquinas Diferentes Em relação Ao N Delas Mas Que tipo De benchmark Ou conjunto De programas A gente vai usar? Depende Existe O spec CPU Que é Um conjunto De programas Para comparar A avaliação De desktops Eles medem A atividade Do processador E da memória Se você está Executando em Multicores De repente Processamento paralelo Aí depende Você pode usar O Spec Spec OMP Que é Com programas Que usam OpenMP Tem o spec MPI Que aí já usa Instruções de ponto Flutuante Em paralelo Tem o spec APC Que é Utilizado Para Placas gráficas E esse daqui Então Essas medidas Aqui são Para Paralelismo Sincronização Comunicação Entre núcleos Depois Você tem Aplicações De cliente Servidor Os specs São no caso De Java Aqui Por exemplo Java Virtual Machine Aplicações Web Etc Esse daqui A principal Preocupação É medir A taxa De execução Quantas tarefas Vai fazer Num período De clock E também A latência Que é o tempo Que demora Para Receber A resposta Do servidor Até o cliente E para sistemas Embarcados Existem também Os benchmarks Específicos Para eles Aí vai medir Várias coisas E sistemas Embarcados É bem genérico Cada um Tem o seu Objetivo Mas pode ser Desempenho Taxa de execução Latência E etc Só que aí Vem a questão Como é que a gente Vai fazer a média Das execuções A gente pode De repente Usar a média Aritmética Do tempo total De execução Tempo real Só que isso Pode pesar Muito Para os programas Que demoram mais Porque Lembra A média Aritmética Ela vai pesar Em função Do que mais demora Do maior E os que são Pequenos Vão sumir Olha esse exemplo Aqui Máquina A E máquina B A máquina A Ela executa O programa 1 Em mil segundos E o programa 2 Em um segundo E o programa A máquina B O programa 1 Em 800 segundos E o programa 2 Em 100 Qual que é melhor Depende Se o programa 2 Rodar a maior Parte do tempo Qual que é melhor Depende Se o programa 2 Roda a maior Parte do tempo Obviamente Alguém escolheria A máquina A Mas se o programa 1 Fosse mais executado E o programa 2 Quase nunca A máquina B Seria melhor Então Nesse exemplo Qual que é a melhor Máquina Se a gente tem Essas frequências De utilização Obviamente Que a máquina Sei que ela tem Um melhor tempo De execução Mas aqui Que diz Isso daqui Em relação A esses dois Programas Depende do programa Que você está Executando Se você está Comparando o programa 1 O computador A Nem se compara Quer dizer Você tem que ver Qual que é a sua Aplicação E escolher de acordo Então as medidas De total de tempo Põe a média Eles podem enganar Principalmente Porque se tiver Um programa Muito mais longo Que os outros Que a medida De desempenho Quando a gente Usa benchmarks Por exemplo Quando a gente Usa Um benchmark A gente pode Ter o tempo De execução De um computador De referência E o tempo De execução Do seu No caso Se o seu tempo De execução For menor Você vai ter Um spec maior E isso é bom Então quanto maior Melhor Que seria O nosso valor De N Aí a gente Pode comparar Máquinas Independente Do tempo De execução Agora Uma outra Alternativa Usada nos specs Que muitos Deles usam Ao invés de usar Média aritmética Média geométrica Ela diz muito mais A respeito Do que acontece Realmente Na execução Dos programas Porque Se você faz A média geométrica E um dos programas Vai muito mal O que acontece É que Todo o resultado Do seu Vai ser ruim Então não adianta Turbinar Um computador Para executar Um problema Mais frequente Ou mais longo E deixar ele Muito ruim Para os outros Essa é uma medida Mais justa Que o pessoal usa Mas tem Prós e contras Então os prós É independente Da frequência Com que os programas São executados Ou as partes Dos programas Não é influenciado Por particularidades Das máquinas Os contras De usar o benchmark Com média geométrica Ainda é que O tempo de execução Não pode ser previsto Corretamente Por vários motivos Primeiro Você vai tentar Fazer Adaptar A máquina Para o benchmark Tentar Afinar ela Para isso Porque o mercado Olha esses números Então se você vai Bem nesse número Você vende O seu computador O seu programa Muito embora O benchmark Não muda Você pode mudar Um compilador Que compila O seu programa Para que ele Produza mais instruções Que vá melhor Para esse benchmark A verdade é Muito embora Ele melhore Qualquer média Que você faz Você acaba perdendo Um pouco de informação